O único pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em abrazar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares Sem sair daqui Sem sair daqui se pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Se você não tem você sabe que não demora Quanto eu quero é que eu te ver Vai confiando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe esperar as que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, eu te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais de só um amigo Só me diz quando E se eu não demora Quanto eu quero é que eu te ver Vai confiando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe esperar as que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, eu te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais de só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Cê sabe que não demora Quanto eu quero é que eu te ver Vai confiando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe esperar as que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, eu te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais de só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Cê sabe que não demora Quanto eu quero é que eu te ver Vai confiando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe esperar as que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, eu te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais de só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Eu vejo você bem mais de só um amigo Eu vejo você bem mais de só um amigo